Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E você sabe como que funciona a listagem de uma moeda em uma corretora? Bom, vou ser bem sério com vocês, tá? Vou passar aqui algumas informações dos bastidores, sem dar os nomes diretamente, porque, né, porque eu não quero receber aquele processinho maravilhoso. Mas hoje, quando alguém tem algum projeto aí de criptomoedas e tudo mais, né, e essa pessoa não tem um histórico negativo e o projeto é plausível, assim, de existir, não que seja um negócio fantástico, mas é plausível, esse cara, ele pode listar o projeto dele nas corretoras de criptomoedas. Existem algumas corretoras que listam o projeto até de graça e descarregam a raiva aí em cima das pessoas. Eu acredito que eu posso até citar um nome assim, tá? Eu já recebi depoimento de gente que foi listar moeda em uma corretora chamada Hotbit, só que a bendita Hotbit, o que ela fez? Falou, não, a listagem aqui é de graça, é tranquilo. Vocês têm uma comunidade ativa? Temos. Como que é o projeto? Ah, assim, não, beleza, vou listar aqui de graça. Só que eles cobraram uma taxa, assim, gigantesca na hora que a pessoa ia sacar. Era tipo uma taxa absurda. Então, ela não ferrava com os desenvolvedores, não ferrava com o projeto, mas ferrava com as pessoas que, na fé, iam lá trabalhar com a determinada moeda. Então, não vou dizer que isso foi uma malandragem, né? Mas, ao mesmo tempo, não é algo que me agradou. Daí, tem corretoras maiores, que o pessoal comenta que é só na base da grana mesmo. Ou o projeto é algo excepcional, já está listado em várias outras corretoras relevantes. E, daí, determinada corretora vai lá e lista ou, ou necessariamente, você é um projeto excepcional ou você paga para isso, tá? Paga, paga, é assim que funciona, tá? Tem até uma corretora gigantesca aí que opera aqui nas terras do Perinquim. Esse pessoal falou, não, eu estou com o meu token, eu queria listar na corretora tal. Eu falo, não com o criador do projeto tal, tal. Mas, eles cobram um X valor. Falei, nossa, cara, tudo isso para listar é, rapaz. Então, assim, essas coisas acontecem e a gente, às vezes, nem fica sabendo. Olha essa parada aqui, para vocês terem ideia. O Tribunal de Justiça de Seul, na Coreia do Sul, mandou prender, na terça-feira, dois funcionários da corretora de criptomoedas Coinone, suspeitos de prática de suborno. Kim Mo, ex-líder do setor de listagem, e Wan Mo, que listava os ativos, teriam recebido 2 bilhões em onço coreano, cerca de 7,5 milhões de reais, para distribuir entre o alto escalão da corretora em troca da listagem de determinados tokens. Então, assim, o cara foi preso por uma das práticas que é muito comum no mercado das criptomoedas. que não é assim, o ápice de, oh, nossa, uau, não acredito que isso acontece. E daí você pergunta para várias pessoas do setor, eu vou dizer, é assim que acontece, tá? A diferença é que... Esse dinheiro, ele circula de uma maneira em que a gente não consegue observar, mas ele está lá rolando, entende? Daí o negócio virou caso de polícia e tudo mais, né? Daí o pessoal da corretora falou que não sabia do que estava acontecendo e tudo mais. Só que é assim que a coisa funciona, tá? Não é nada diferente disso. Se o projeto não tem o volume suficiente e não está listado em outros lugares de relevância, para ele ser listado em uma corretora, ele precisa ter algum motivo muito forte. E normalmente esse motivo é só grana, é assim que a coisa funciona, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.